da sujeira e do pecado que havia nele não conseguiremos viver o despertamento e o avivamento sem que antes haja arrependimento eu aprendi uma coisa muito linda com a minha irmã há pouco tempo onde ela disse assim ver avivamento ele tem a ver com metanoia e metanoia quer dizer arrependimento porque é uma mudança de mentalidade o que Judas teve foi remorso aonde ele não teve coragem de enfrentar a vida dele e renunciar aquilo que ele era mas o que Pedro viveu foi uma metanoia foi um arrependimento foi uma mudança de mentalidade mas não só de mentalidade, foi de comportamento também aonde Deus teve liberdade de causar ele como um grande instrumento então igreja eu gostaria de chamar a minha espécie de louvor nesse momento pra que a gente durante cinco minutos possa derramar o nosso arrependimento com a gente do Senhor eu não quero trazer peso sobre você igreja mas eu quero te dizer que hoje o Senhor está te dando uma oportunidade porque os olhos dele estão sobre a noiva onde dois ou mais estiverem ali eles estariam os mesmos olhos que estavam encontrando os olhos de Pedro está encontrando a noiva dele essa noite permita ter um encontro com o Senhor Jesus e o Senhor está mais no olhar dele permita me ver essa mudança permita dizer ao Senhor Pai eu não vou te fazer a promessa porque eu não sei se eu vou conseguir cumprir assim mas eu quero desforçar o meu coração nesse momento e eu me arrependo de quem eu fui eu me arrependo das coisas que eu disse eu me arrependo das coisas que eu fiz Pai, nesses últimos tempos que eu desceda em a volta do Senhor e faça melhor Jesus, Espírito Santo se alguém puder apagar as luzes para que a gente possa orar esse é o momento onde você vai ter um encontro com o Senhor nós temos tantos pedros aqui mas glória a Deus que nós somos pedros porque somos maldáveis, Senhor nós não queremos ser Judas não queremos reagir como Judas não queremos o mesmo comportamento de Judas o Deus quantas vezes nós te negamos, Senhor com o nosso comportamento com as nossas palavras com a nossa preguiça, Senhor com a nossa negligência com a nossa procrastinação, Senhor quantas vezes nós te negamos meu Deus oh Pai nos ajuda ajuda a tua igreja obrigado pelos teus olhos obrigado pelo seu olhar pelo seu lado essa noite nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade, Deus de sermos melhores de sermos melhores para ti mesmo, Senhor que não tenhamos nada de valor em nós, Pai mas em ti, Senhor em nome de Jesus aleluia aleluia que o meu amor o meu amor o meu amor descer com o que vive em cima e me surra com as águas do rio então subirei com a mão na mão com as águas do rio eu abro o rio eu abro o rio de tudo o que sou só pra ser de jovem Senhor eu abro o rio de tudo o que sou só pra ser de jovem Senhor eu abro o rio oственно sem o rio não eu abro o rio de tudo o que som eu abro o rio eu abro o rio me sal inscritos eu abro o rio eu abro o rio e eu abro o rio 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 Amém. 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 Aleluia. Eu imagino Lucas 22 61 Eu imagino quando Jesus sendo carregado pelos soldados pelos seus rodozes mas o ouvido dele estava preso ao seu amigo eu imagino eu imagino quando aquele aquela mulher disse esse aí é deles fala como eles e Pedro disse não, não conheço e Jesus sendo carregado sendo esbofeteado sendo milhado ele ouve de boa a voz de Pedro no meio da voz da multidão quando um homem ele faz parte ele também é e Pedro diz não, eu nunca estive com ele e de repente vem mais uma serva e diz e Jesus ouve e Jesus vai sendo levado arrastado carregando peso carregando peso na sua cruz e quando Jesus olha para Pedro talvez você pense que o olhar de Jesus é um olhar de ira ou de decepção ou de raiva ou de vingança mas eu entendo que o olhar que Jesus olhou para Pedro foi um olhar de amor um olhar de perdão um olhar de compaixão um olhar de misericórdia e Jesus olhava em seus olhos e ele dizia eu ainda te amo você pode desistir de mim mas eu não vou desistir de você você não me decepciona Pedro porque eu já sei quem você é você era simão areia robediça eu te fiz pedra mas você está no processo você nunca vai decepcionar Jesus você nunca vai decepcionar Jesus tenha certeza disso porque Jesus sabe que você era areia robediça mas que você está no processo para se tornar pedra dura como Pedro e Jesus nunca vai lhe olhar com o olhar de condenação e nessa noite ele está lhe olhando com o olhar de amor de compaixão ele está olhando para vocês e dizendo assim meus filhos não temas e Jesus dizia eu vou cumprir eu vou morrer na duque mas quando eu ressuscitar minha amiga disse que quando ele ressuscitou ele disse para as mulheres que estavam lá olha vão anunciar para os discípulos que eu ressuscitei e digam para a galiléia e digam para Pedro tem muito Pedro aqui tem muito Pedro aqui tem muito Pedro aqui tem muita gente que o inimigo não dá nada por elas tem muita gente que acha que nem merece mas os olhos de Jesus são olhos de amor são olhos de compaixão não são olhos de religião Jesus não está olhando para essa igreja com olhos de religião ele está olhando ele está olhando com o olhar de Salvador e Pai ai que coisa linda e Apocalipse 2.10 diz assim ser fiel até a morte da tia e a coroa Lamentações capítulo 3 diz assim as benignidades do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não tem fim novas são a cada manhã e grande é a sua fidelidade grande é a sua fidelidade grande é a sua fidelidade confie que Deus é fiel Deus é fiel com você quando você anda pela palavra dEle mesmo que você faça momentos difíceis ele vai continuar sendo fiel com você eu quero cantar um indar pode cantar aqui comigo 369 e nós vamos compartilhar a ceia do Senhor põe ai Raquel 369 fica aqui tá porque vocês depois vão cantar os índios da ceia talvez essa seja a última ceia talvez talvez Jesus volte ainda hoje talvez a próxima ceia seja na mesa do Senhor no banquete celestial maranata hora e fim Senhor Jesus talvez você não tenha tempo pra coisas da terra então se entregue 100% as coisas do céu se entregue 100% aquilo que Deus está me oferecendo um lugar a sua mesa pra compartilhar do seu corpo e do seu sangue cante ensino comigo enquanto os obreiros sobem ao altar para nós compartilharmos da ceia do Senhor não era esse não sabe nada esse também é lindo mas era quando a angélica que é o candela nesse mundo nesse mundo estrangeiro é outro número né esse também é lindo descansarei descansarei sobre suas mãos sobre suas mãos preciosas ou se não achar vamos os 123 469 469 e aí eu falei 369 469 vamos lá esse é lindo não é todo mundo aqui vai ter o seu nome chamado pela boca de Yeshua eu não sei quando será esse dia eu só sei que ele está nos preparando para o dia é esse? olha que lindo medite na letra esse dia está para chegar você está entre os salvos um dia no final progredido este mundo vai escondir com meu nome ouvirei vai se chamar pois eu creio na promessa e eu saio em mim o amor de Jesus que eu vou me provar glória 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 Aleluia, o meu nome ouvirei Jesus te chamar, Glória, Glória, Aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia, não vai demorar esse dia, todos os sinais se mostram, todos os sinais da sua volta, e a igreja sabe ter os sinais, o espiamento na fé de muitos cens. Aleluia, o meu nome ouvirei Jesus te chamar, Passarão até que o mar permanecerá Jesus, E meu nome vai na glória pronunciar, Glória, Glória, Aleluia, Aleluia, o meu nome ouvirei Jesus te chamar, Glória, 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 Aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia, você creio nisso? E você temido na palavra de Deus? Jesus está às portas. Hoje estamos perto daquilo que Ele tem falado, o esfriamento espiritual, volta de coragem da igreja de pregar o verdadeiro evangelho. Aleluia, o que música suave, a igreja de pregar o meu nome ouvirei Jesus Cristo anunciar, A igreja de pregar o serviço da igreja de pregar o que música suave, e o que música suave, a igreja de pregar o Kristi? Ou seja, o que música suave, a igreja de pregar o nomeởi o Assassins se senta, apreю em pregar o ilgili almighty pain pernah he promete ser a igreja de pregar o que 방송uiu. Tro waxe marбо diz pego, pregar o Fimoho, ui de dates tre stronger than a igreja de pregar o suave de pregar o meu nome ouvirei Jesus te chamar, Glória, 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 aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória Querido 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei Que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão E tendo dado graças partiu e disse Tomai também Este é o meu corpo que é partido por vós Fazer isso em memória de mim Semelhantemente também depois de cear Tomou cálice dizendo Este cálice é o novo mandamento do meu sangue Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim Porque todas as vezes que comer este pão Ou beber este cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele bebe De modo que qualquer que comer do pão Ou beber do cálice do Senhor Indignamente será culpado Do corpo e do sangue do Senhor Examine-se pois o homem a si mesmo E assim coma deste pão E beba deste cálice Porque quem come e bebe Come e bebe para a sua própria condenação Se não discernir o corpo do Senhor Por causa disso Há entre vós muitos fracos e doentes E muitos que o morrem Mas se nós nos julgarmos a nós mesmos Não seremos julgados Quando porém Somos julgados Pelo Senhor Nós também somos corrigidos e disciplinados por Ele Para que não venhamos a ser condenados por um mundo Portanto, meus irmãos Quando vos ajuntais para comer Esperarem uns pelos outros Deus esboca todos os recursos Em termos de disciplina Porque Ele nos ama Deus permite situações Deus trata conosco Deus nos mexe com a gente Nas nossas emoções Para que a gente se humilhe E se humilhar é algo muito difícil para o ser humano A palavra do Senhor diz que Jesus Ele se humilhou Desde o momento Em que Ele deixou a glória de Deus E Ele disse sim Para a vontade de Deus Quando Deus decidiu que Ele Viria à terra como um homem Começou aí a sua humilhação Abriu mão de sua glória E sim, né? E como um homem Tomando esse corpo Um homem Ele desceu E se humilhou Em obediência ao Pai Ele foi até a morte E a morte de cruz Quando nós Entendemos que a pastora Feira Acabou de pregar sobre fidelidade Sobre lealdade Sobre ir até o fim com Jesus Sobre ser fiel Tanto na horizontal Quanto na vertical Ser fiel com Deus nos olha Ser fiel Aqui dentro Uns para com os outros Quando nós entendemos isso Deus se alegra em nós Sabe, irmãos? Às vezes eu vejo irmãos falando assim Deus está triste com você Deus não está triste com você Deus nunca fica triste com os filhos dele Deus não tem problema De ficar triste com ninguém Deus trata Está entendendo? O Alex é filho Deus ama Deus está rindo com o Alex Ô filho lindo Está me dando sozinho Está me dando glória Está me dando aleluia Ô filho Olha meu filho Olha meu filho Aí Deus O Deus está reprimindo em nome de Jesus Tem que ter escorrer e peca Você acha que Deus vai gastar tempo Para ficar triste com o Alex? Deus tem que ser filho Deus vai pegar você Vai lhe disituir nada E o mais rápido possível Vai lhe colocar no lugar Onde você vai dar prazer para ele Quem está entendendo isso, irmãos? Deus não tem tempo É emoções baratas em nós Deus é Deus Deus sabe como lidar conosco Deus sabe como lidar Com as nossas fragilidades Deus não ficou triste com Pedro Ou decepcionado com Pedro Ou dizendo Eu não quero mais Pedro No meu ministério A Bíblia diz que Pedro Volta, tira a roupa E vai pescar E ainda desvia os nossos discípulos Desviou Porque toda pessoa infiel Ela se desvia E vai chamando os outros Por erro Mas vamos ali para a igreja Vamos comigo A nossa igreja tem isso e isso Vamos para a igreja Foi isso que Pedro fez A Bíblia diz que Pedro Volta depois da morte de Jesus Super decepcionado Com os cinco meses Ele tira a roupa E fala assim Vai pescar Vai pescar todo mundo E os discípulos do povão Foram atrás de Pedro Quando alguém me chama Para pescar Não vá Fique no lugar Lá de vocês Está adorando a Deus Amém, irmão? Se alguém me errou E não foi você Não vá atrás Permaneçam firme Com Jesus Mas a palavra do Senhor É disso Que em nenhum momento Jesus sempre esqueceu Como Pedro Não esqueceu Alguém viu isso escrito Está na pastora E eu ouso dizer isso Porque o Espírito Santo Falou isso No meu coração Uma revelação profunda Deus se alegra Com essa igreja Deus se alegra Com uma adoração Deste lugar Deus se alegra Com cada filho dele Que entra por essas portas Deus se alegra Até com as nossas fraquezas Porque ele entende Que a gente sofre Quando está fraco E luta Para o céu Chegar de novo A um lugar Aonde ele vem Para nos honrar Deus se alegra Por ti E agora nós vamos Compartilhar A ceia do Senhor Eu quero que você Sinta aqueles olhos Negros Do Senhor Jesus Olhando para você E dizer Meu filho Não tem mais O meu amor Te basta Eu já apaguei O preço Te abençoo Sem culpa Sem culpa Aleluia Cuida a sua cabeça Peça perdão Senhor Você agora vai tocar No corpo e no sangue De Jesus E na maçã Ele cantará Esse momento É tão bom Para mim Jesus Esse momento É tão precioso Porque eu entendo Que nesse momento O próprio Salvador Se faz presente Quando nós vamos Compartilhar O seu corpo E o seu sangue E a palavra do Senhor No livro de Isaías Diz Que um dia Ele perderia O fruto do seu Penoso trabalho E ficaria satisfeito Foi doloroso Quando ele tomou a cruz Foi doloroso Quando ele lembrou Foi doloroso Quando o Senhor Deus Dizia o rosto Para trabalhar Para ele E ele clamou Pela presença No alma Foi tudo doloroso Mas hoje Aqui nessa igreja Não é a casa Do teu filho Não é a casa Da tua filha Olha agora Jesus Para o fruto Do teu Penoso trabalho Quando a tua igreja Se errou Minha hora A volta da mesa Da senha Do Senhor Para participar Do corpo E do sangue De Jesus Nós tomamos agora Pra dentro de nós A tua carne Senhor A carne Que foi Fragilada E que nascerada Lá na cruz Do calvão Mas a carne Que nos cura A carne Que nos alimenta A carne Que nos transforma Em filhos Amados De Deus Tomamos agora O teu sangue Apresentados por esse Sulco de rua O sangue Que foi colocado Na cruz do calvário Para Satanás Com o sangue Jamais Senhor Aleluia Aleluia Jamais Jamais O sangue O sangue Tão precioso Tão santo A terra Nunca viu A terra Nunca viu A terra Nunca percebeu O sangue O sangue O sangue O sangue O sangue Do santo Do filho Do Deus Todo poder E ao receber Esse sangue De tal Que mate A terra Entendeu Que ali Estava O único Que tinha Poder Para pagar Pelo meu Pecado E pelo Pecado De toda A humanidade E hoje Senhor Nós estamos Aqui Para sentar Na tua mesa Pai Comer da carne Do sangue Em Jesus E saber Que temos Parte contigo Na volta Em que o Senhor Vem para buscar A tua Pai Por isso Agora Concentramos Os elementos Da ceia Tanto Pão Quanto Suco De uva Elementos Da terra Elementos Plantados E manuseados Por mãos Humanas Mas agora De baixo Da tua palavra Eles agora Fazem parte Do ser E o santo Assim na terra Como já é No céu E o Senhor Nós agora Confimos Vamos celebrar A morte Do Senhor Até que ele venha Entendendo que Isso é perdão Para os nossos Pecados Não estamos Negando os nossos Pecados Estamos entendendo Que somos Pecadores Nos arrependemos E precisamos Do sangue De Jesus Para que ele Saiba Quem ele é Em nós Por nós E para nós E agora Sagrados Os elementos Nós iremos Compartilhar E que a tua Graça E o teu Perdão E o teu Amor Nos abraçam Essa noite Os planos Que o Senhor Tinha feito Para nos Condenar Por causa Dos nossos Pecados Estão sendo Desesperaçados Agora Pelo poder Pelo sangue De Jesus Levante a sua Mãe Diga Senhor Jesus Eu me arrependo De todo O coração Por meus Pecados Por obras Pensamentos E palavras E eu tomo Sobre mim Agora O sangue Precioso De Jesus Cristo Que me abre Um caminho De cima Para baixo Eu tomo Na minha carne A carne De Cristo Que me cura E me ajuda A vencer A minha Natureza De pecado Amém Fique de pé Igreja Que vai compartilhar Com o Senhor Quem não pode Ainda Fique sentado Ok Mas você Que vai compartilhar Oh Aleluia Eu recebi Do Senhor Que também Consente de cimento Que o Senhor Jesus Na noite Que foi caído Tomou um pão Tendo dado graças Para ti Que disse Tomar e comer Este é o meu corpo Que é partido Por vós Pastora Fernanda Pastora Luciana Vocês vão Distribuir isso Para a igreja Chamando A responsável Da igreja E a cada um Que vocês Empregarem Igreja É o corpo De Cristo Para obedecer Semelhantemente Depois Esse arco A local E se dizer Este é o meu sangue O sangue Da nova aliança Que foi derramado Por vós Amém 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 Façam isso Em memória De mim Até que eu Venha Pastor Osmar Diabo Desde rei Vão distribuir Dizendo Este é o sangue Precioso De Cristo Compartilhe Aleluia Aleluia Para que agora No seu lado Eles possam também Compartilhar Do corpo E do sangue De Jesus Amém Seja 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 Bendito Cordeiro Quebraram O sol Nos faleceu Seja Bendito Deus O sangue Que por nós Segadores E Vem 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 Esse sangue Amado a luz, com as que não almas são, os pecadores hermidos, igrejão de seu Deus Amado a luz, com as que não almas são, os pecadores hermidos, igrejão de seu Deus Amado a luz, com as que não almas são, os pecadores hermidos, igrejão de seu Deus Sinte todo o pecado, queima a vida de amor Pois tem mais alto que a neve, o Deus sangue e o sol nasce Amado a luz, com as que não almas são, os pecadores hermidos, igrejão de seu Deus Quem é você? Quem sou eu? Para que um justo morre em seu lugar? Quem sou eu? Para que um justo, santo, puro, poderoso morre em seu lugar? Quem sou eu? Para que um justo, santo, puro, poderoso morrer em seu lugar? Quem sou eu? Para que um justo, santo, puro, poderoso morrer em seu lugar? Quem sou eu? Para que um justo, santo, puro, poderoso morrer em seu lugar? Não E ele, calado Nem sequer o gemido exprimido Como o cordeiro-mundo levado a dapat do bom Tomava sobre si o meu destino Tomava sobre si o destino dessa igreja O destino do crente arrependido Do crente consciente Arranjaram o véu Quando Adão pecou O véu foi colocado entre o homem e Deus O pecado de Adão aqui na terra Fez com que os homens e Deus perdessem a comunhão Mas quando Jesus foi levantado entre o céu e a terra O sacrifício dele trouxe de volta a comunhão Não entre Deus e os homens Mas não entre os homens e Deus Mas entre Deus De Deus para comigo De Deus para com a professora Eva De Deus para com você De Deus para com você A comunhão de Deus para com você Aleluia Você tem valor E esse valor foi pago Levanta o seu troféu Pegue o pau A carne de Jesus vai ser inserida na sua carne Tomando o pau Eu partiu e disse Este é o meu corpo Minha carne que é partida por vós Façam isso Em memória de mim Você pode comer do corpo de Cristo A carne de Jesus vai ser inserida na sua carne E a carne de Jesus vai ser inserida na sua carne E a carne de Jesus vai ser inserida na sua carne E a carne de Jesus vai ser inserida na sua carne Todas as vezes que deberem Em memória de mim Em memória do Senhor Jesus Compartilhe do sangue puro Do sangue poderoso De alto valor de Cristo E a carne de Jesus Amém. 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 na ceia, olhe com elas. Ah, não pode pegar na mão. Isso que sim, gente. Meu Deus, não pode. Ah, eu tô tão desculpada, não pode pegar na mão. Ah, amém. Tocando pela mão de Jesus assim, ó. Amém. É isso mesmo, João Luiz. Jesus, aleluia, na mão dele você pode pegar. Recebi o meu coração novo novo Heide, eu sou peesị animal coração transformado coração em cima tu Vejo e coração prepara para lá se vị são i Eu sou o poderosa, o que mostra é a nossa comunhão. Eu sou o poderoso, assim que me abraçado. Eu sou o poder de mim e a voz tão bonita. Eu sou o poderoso, assim que me abraçado. Eu sou o poderoso, assim que me abraçado. Eu sou o poderoso, assim que me abraçado. Você sou o poderosa, o poderosa. Eu sou o poderosa, a minha palavra. Ser amoso. Aplausos Nós vamos orar uns pelos outros Agora sem focar Estou vendo o Senhor Estendendo a mão E abrindo uma porta Para você Fabiano E dizendo, eu não estou triste contigo Eu te amo E as minhas mãos estão Sobredinhas Mas tu sabe sim O teu chamado Filho, eu não quero com você no pasto Eu não quero com você no palácio E eu tenho que amar E o Senhor diz, filha Quando eu derramei azeite sobre a tua cabeça Não é para ficar em pasto Tempo de pasto acabam Tempo de você estar na minha presença Fazendo aquilo para o que eu te ungir E o Senhor diz que alegra E resolve o que tem que resolver Para que a minha voz Não as circunstâncias ao teu medo Louquinha, vai em cima na galeria O que o Senhor Quer fazer Ele faz E a escolha que ele tem Ninguém pode mudar E o que o Senhor Quer fazer na tua vida Ele vai fazer De um jeito Ou de outro E o Senhor E o Senhor diz Você é filho E não é bastardo Eu não vou lhe tratar como bastardo Eu vou lhe tratar como filho E eu vou lhe visitar De uma maneira Que você vai entender Que sou eu Para que a tua fé Renasça E brote Assim diz o Senhor Queridos Eu vejo nessa noite Uma grande unção Sendo derramada Sobre cabeças De pessoas Que estão no pasto Mas que serão Transportadas Para balás Tudo que você Tiver que enfrentar Em frente Se tiver que enfrentar Saúl E tocar a arpa Para ele Toque Pode ir a enfrentar Porque o Espírito Maneiro Que está em Saúl É para tirar ele Do lugar Onde você Vai Onde você Vai se assentar Lutando Não tenha medo E não reclame Toque a arpa É prova É dificultar Por que a arpa Adore a Deus Porque teu lugar Já está preparado Para ter o Senhor E só um tem que sair De lá Amém Quem crer Eu recebo Aleluia Nós vamos dizer Esse culto com alegria Quem está perto de Jesus Vai Amém 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 Deus visite a sua família Abençoa o Senhor Deus abençoe Vamos orar pela irmã Delícia Vamos orar pela irmã Silvina Vamos orar pelas pessoas Que estão com o coronavírus Que vocês estão na UTI Vamos orar agora Para todos os enfermos Vamos orar pelas pessoas Que perderam parentes Com essa enfermidade Se cuide Fique atento Tá com a mão Na igreja Porque nós somos a igreja Pela senha do Senhor Pela senha do Senhor E por esse momento de palavra Em nome de Jesus Nos leve em paz Nos fobre com teu sangue Pois teus anjos em cada casa Agora Tanto dos teus filhos Que estão aqui Como dos que estão em casa Em nome de Jesus Nos dê uma noite de paz E de bênção Que a igreja diz Amém Aleluia Amanhã é o aniversário Da Marlisinha Nós vamos colocar parabéns agora Irmãozinha pizza Fer Vendeu tudo a pizza Quem quiser mais pizza Pague pra Fer Que vai trazer semana que vem Ok irmão Tá Quem quiser mais pizza Pague pra Deus Marlisinha Minha filha linda Minha secretária O João e a Mia Ah só o João Vem aqui Cadê o João? João, João, João Cadê o João? Ah tá lá embaixo Ali escuro Embaixo da cadeirinha O João Meu filho amado Abençoado O Espírito Santo A vida em ti O Espírito Santo A vida em ti Irmãos E Talvez essa seja A última ceia Que a Leirinha Tá tomando com a gente Porque ela vai embora Pro Nordeste E vai fazer muita falta No ministério de adoração Vai fazer muita falta Com filha Com a filha querida Que Deus me ensinou a amar Vai fazer muita falta A própria igreja Esse jeitinho dela Reverente Comprometido Com Deus Com o louvor Com a música Vai fazer falta Para as meninas Porque eu nunca tive Um ministério de adoração Que adorasse a Deus De verdade Nunca Eu sempre tive Um ministério de adoração Que eram Tocadores E cantadores Mas não tinham Não tinham O Espírito De serva De se derramar E vocês são os primeiros Nessa igreja Desde a igreja Que tem esse filho Agora sim Esse ministério Adora Eu louco a Deus Pela vida Pela vida Pela sua vida Do Relâng Do Éder Que não está aqui Do Rodrigo Que já se foi Do Paulinho Porque a partir dali Deus Fez a vontade dele Pela vida Do Vitinho Das pastores Da Letícia De todos Porque hoje sim Nós adoramos a Deus Com reverência Com responsabilidade E com compromisso Não para nos aparecer Mas para que a nossa Perda Pergunte nos pés De Jesus E você Me aplica Para me fazer Muita falta Porque eu amo Muito você Mas eu espero Que lá Você foi em prática Tudo que aprendeu Aqui Abra sua célula Ganha almas Para Jesus Não se deixe Levar pelo mundo Contagie o mundo Com aquilo Que Jesus Diga aqui Amém E irmãos Talvez Essa seja A última sereia Então Quanto tempo Ela ainda vai ficar Talvez menos de um mês Até dia 25 Então os irmãos Seguem esse carinho Pelo e linda Que quiserem Se despedindo dela Vão se despedindo Não é? Dando presente Para ela não esquecer De vocês Né? E honrando ela Até dia 25 Porque Deus preparou Uma coisa muito melhor Para ela Eu creio Em nome de Jesus Então nós vamos agradecer A Deus Pela vida Marlinzinha Do jovem Para cá Minha filha Eu louvo a Deus Pela vida Marlin Que era uma Drogada Improvável Eu era um lixo A história Quando se aprecia A menina Assim O que é o aniversário dela É o que Deus fez É para a glória É de Deus E hoje O que a Marlin Tem se transformado Em comprometimento Em mudança Na natureza Mudada A fé e fogo Pelo Espírito Santo Eu só posso Lovar a Deus Pela sua vida E pela vida Do João Vem meu filho Para cá Que o grande desafio Para o João Foi ter perdido a mãe Mas ele Ganhou a Bia A Bia É muito linda É muito de Deus Não é meu filho Deus foi bom Para você Não foi No meio da calamidade Da dor Deus te deu um presente Não é meu filho E os dois Estão aí firmes Seguindo ao Senhor Então eu quero que vocês Tenham a mão para cá Para orar Agradecer a Deus Pelo aniversário Para a Marlinzinha Pelo aniversário Para o João E Que o Senhor Abençoe a me loca E a leve na paz E preparem Para que ela seja A pastora de uma igreja Batista Emanuel Lá em Belmonte Carmo São José do Belmonte Lá em Pernambuco Amém meu irmão Eu creio nisso Eu aonde eu vou Eu abro igreja Eu posso me mudar Para a China Chega lá Eu abro uma igreja E ainda me atrapa Batista Emanuel Porque diz Leal Eu nunca fui Nem nunca Eu não sei Um dia eu sou E eu posso começar Que a igreja Batista Emanuel Que eu estou com É porque vem Então eu creio Senhor Nós te agradecemos Pela vida da Marlinzinha Mais um ano de vida Pela vida do João Senhor Que o Senhor Venha dar muita saúde Muita paz Muita alegria Que o Senhor Venha encher Os dois De prazer Que o presente Do coração deles Deseja Que o Senhor Agora abra os céus E rompa E entregue na mão Da Marlinzinha Senhor Ó Deus Visita o filho dela Visita as pessoas Que ela ama A família dela Senhor Dê resposta De oração Da tua serva Pai Abençoe o João Abra o céu Senhor Move-te agora Senhor Nas orações dele E da minha Para liberar Presentes Nas mãos deles Senhor E leva a lei Agora Senhor Preparando um caminho Maravilhoso Aonde ela vai Dar resultado De tudo aquilo Que ela recebeu De tudo aquilo Que ela aprendeu Que ela possa agora Senhor Trazer frutos Aos teus pés Em nome de Jesus Que os teus anjos Sejam com ela E que tudo A Deus Esteja debaixo Da tua perfeita E gloriosa Vontade Ele já diz amém Parabéns pra vocês Muitos anos Muitos anos Parabéns pra vocês Muitos anos Muitos anos Muitos anos Parabéns E aí o chão Tudo Então como é que é É bênção É bênção É bênção Sem medidas Em nome De Jesus Seja abençoado Seja abençoado Amém Seu presente Você sabe que eu estou preparando É um presente longo De cinco anos Cinco anos Eu estou preparando o presente Nem quando ele anda Dormiu no Senhor E o Senhor É uma coisa que a gente vê Não é Qualquer coisa Cris Estourado É assim Se alegre Eu sou a esperança Se alegre Eu sou a esperança Sejam pacientes Na periculação Levante sua mão Senhor Espere teu povo em paz Contra o teu sangue De todo o mal Que o grande amor de Deus A consolação do Espírito Santo E o amor de Jesus Cristo Seja com toda essa igreja Hoje para você Vamos Diga Amém Diga obrigado Jesus Por essa semana de sucesso Que começou hoje Eu estou aqui para receber Amém Que Deus te abençoe Saia um Vai para o carro Saia outro Vai para o carro Saia todo mundo junto Cuidado Cuidado Não vim conversando Apenas a igreja Direto da casa Quem quiser estar lá comigo É no whatsapp Manda um whatsapp para mim Fez o meu coração Na periculação Na periculação Na periculação Que me cresce